Saí do meu pé da serra, Vim morar na cidade, Arrumei um amor, Que me trouxe felicidade, Foi por algum tempo, Esse amor foi bom demais, Mas começou as brigas, E depois só foi sacanagem, Ela foi, Embora, Da minha vida, Eu achei tão bom, Que eu fiquei, Se aquela infeliz, Arrumei um novo amor, Que vivo agora, Sou tão feliz, Com a chaguinha, Do tempo de agora, Oh meu amigo Araújo, Isso acontece, Eu vou lhe contar uma coisa, Eu morri também, Uma menina, Que fez, De ligar de sapato, Ela até julgou, Os meus pertences, Ora, Mas eu não me entreguei, E o meu amor, Ainda por ela, É forte agora, Quando eu penso nela, Eu fico a chorar, Só a pensar, Naquele amor, A quem eu tanto amei, Mas eu penso a Deus, Que um dia eu a encontrarei, E assim matarei a saudade, Que hoje invade o meu coração, Amigo delira, Vou lhe contar a situação, Essa primeira mulher, Que eu arranjei, Que não deu certo não, Foi muito sofrimento, Na minha vida, Até demais, Mas encontrei um novo amor, Que é a minha chaguinha, Que só me traz paz. É que esse jeito Araújo, Tudo passa, Mas o amor que a gente tem no coração, Jamais, Jamais, Jamais a gente esquece. Obrigado, Valeu, Um abraço, Rosângela. Um abraço, Rosângela.